Salsado rapaziada, entrando aqui no vídeo da busca de um executor atualizado pra PC e de graça Bom, eu tenho aqui pra vocês o novo executor Wave que lançou recentemente aí da equipe SPDM né Antes de vocês baixarem o executor, eu tenho algumas recomendações pra fazerem pra vocês tá Eu não recomendo vocês usem na sua conta principal e recomendo que vocês usem um spoofer e uma VPN pra vocês conseguirem usar scripts nesse jogo aqui tá bom E não executem qualquer script se o executor é novo, ele lançou recentemente, a gente ainda não sabe nada dele Ainda não tem testes aí pra saber se ele realmente tá imputado confiável E velho, eu tô trazendo aqui pra realmente quem quiser usar no PC e quem tá cansado de usar no emulador Mas se você quiser usar no emulador, aqui no canal também tem tutorial Ele não tem Q, então é só você estar pegando e injetando aqui até o momento, obviamente eles devem colocar Q depois de um tempo Mas olha, eu tô conseguindo executar o script aqui ó, é Vector Hub no PC perfeitamente, não é o Krampus e funcionando na moral Clica aqui no link da descrição pra gente tá baixando ele e vocês vão cair nesse site aí Bom, vocês vão entrar nesse site bem aqui pra gente tá baixando o Wave, é bem simples tá bom Aqui é o 3D Press, a gente vai ter que passar aqui por 4 sitezinhos desse, é bem bem rapidão mesmo tá bom Se abrir qualquer anúncio desse daqui é só a gente tá fechando tudo ó, clicou aqui em fechar E vamos tá descendo tudo aqui ó, até aparecer o botão de download lá embaixo tá bom Aí vai ter o botãozinho aqui ó, download azul, a gente clica nele, ele vai abrir outra página tá Como vocês podem ver, abriu aqui o Games New RJ, são dois desse Games New ó, vai abrir algumas coisas desse daqui Mas é só você clicar aqui no xzinho em cima ó, clicou aqui em fechar e vamos tá descendo tudo novamente tá bom Se você é de mobile, você pode tá baixando os executores mobile aí no canal, que tem também tá bom É só o Delta aí ou o Vega X, aí vamos tá clicando aqui em download novamente, vai abrir o outro Games New Vamos tá clicando aqui no x pra fechar os anúncios, se abrir algum anúncio é só você fechar E velho, vamos tá descendo tudo até aparecer o botão de download, apareceu aqui mano, vamos ver se dá pra clicar Clicou aqui em download, ele já vai abrir aqui esse CovGomes, que é o último site e a gente já vai tá conseguindo baixar aqui o Wave tá bom Que é o novo executor pra PC aí, clicou aqui em fechar, vamos tá descendo tudo lá embaixo de novo E clica aqui em download pra entrar no Drive tá E a gente vai ter aqui basicamente dois arquivos de texto tá A gente vai precisar aqui do Blockstrap e do Wave pra gente tá conseguindo fazer o download dele certinho aqui tá bom Bom, primeiramente mano, vocês tem que ter o Roblox aí atualizado na última versão A gente vai tá instalando aqui o Blockstrap primeiramente, antes da gente instalar o Wave Porque se você instalar o Wave, ele vai bugar, tá bom? Então vamos clicar aqui em Blockstrap configuração, ele vai abrir esse arquivo de texto aqui Aí mano, a gente vai ter que clicar aqui ó, pra baixar o Blockstrap, beleza? E vai abrir essa página aqui do GitHub, é só a gente tá descendo aqui tudo lá embaixo Até aparecer aqui o botão de download ó, instalação Baixe aqui a última versão do Blockstrap Aí clicou nele mano, ele vai te mandar aqui pra última versão No dia que eu tô gravando esse vídeo é a 2.5.4 E é só a gente tá clicando aqui embaixo ó, em Assets e Download Blockstrap EXE Aí ele vai baixar aqui o Blockstrap, é só a gente tá abrindo ele Se o Nude vocês pedir pra vocês baixarem o NetFramework, é só vocês clicarem aqui em Sim Aí a gente vai ter que baixar aqui o NetFramework pra ele funcionar perfeitamente, beleza? Voltamos aqui no Blockstrap, abram ele Quando vocês abrirem o Blockstrap, é só clicar aqui em Instalar e ele vai instalar, beleza? É muito de boa e muito simples Isso daqui mano, não é nada a ver com o Wave, né? É só pra ele fazer funcionar certamente, tá bom? Vamos tá clicando aqui em Instalar novamente E ele vai conectar com o Roblox e já vai fazer toda a instalação dele aqui, beleza? Aí a gente vai tá precisando abrir as configurações dele aqui pra gente configurar ele E voltando lá pra aquela página, a gente copiou todo esse códigozão aqui E a gente vai tá escrevendo aí no Windows R Aperta o Windows R e escreva um AppData Escreveu aqui AppData, é só a gente tá clicando aqui em OK E ele vai abrir essa página aqui A gente vai clicar aqui em Local, Blockstrap, vem aqui em Settings.json Aí botão direito nele, editar como, ou abrir com, bloco de notas, tá bom? OK Aí velho, vai ter todas as configurações aqui É só a gente colar aqui e salvar ela aqui, beleza? Salvou as configurações, mano É só a gente tá fechando aqui Pronto, já vai tá salvo aqui as suas configurações, beleza? Vamos tá fechando aqui e vamos tá entrando lá pra baixar o Wave E voltando no Drive, pra gente tá baixando, a gente vai tá clicando aqui em Site Oficial do Wave E mano, desativem o antivírus de vocês Obviamente todo mundo sabe, né mano? Pra baixar o Exictor, a gente precisa desativar o antivírus aqui O meu é o Windows Defender, então vem aqui nas configurações do Windows Defender Aqui na barrinha, ó Abra o Windows Defender, se o seu for o Windows Defender também Vamos tá vindo aqui em Gerenciar Proteção de Contravírus e Ameaças E desativar a proteção em tempo real, beleza? Desativar a proteção em tempo real aí, mano É só a gente tá baixando lá o Wave E a gente vai criar uma exclusão aqui pra ele não deletar os arquivos dele não, tá bom? Então é só descer um pouquinho aqui Vim aqui em Exclusões Adicionar o Remover Adicionar uma exclusão E pasta Eu vou tá criando uma pasta aqui pro Wave em Documentos Então, vocês criam uma pasta aí pra onde vocês vão ter que deixar o Wave de vocês Eu vou tá deixando aqui em Documentos mesmo Ou você pode deixar na área de trabalho, tanto faz Aí vocês vêm, botão direito, novo, pasta E botam o nome aí que vocês quiserem O meu vai ser o Wave mesmo Pronto, rapaziada, já tá aqui, ó E vamos tá baixando lá o Wave e colocando dentro dessa pasta aqui Vamos abrir aqui o site do Wave E vai ter aqui, ó, o site oficial do Wave e o download dele, tá bom? Esse download do Wave é a última versão que tá tendo, tá bom? Mas se você clicou nele, baixou e tá desatualizado Vai no site do oficial do Wave, que lá tem a versão mais recente, tá bom? Mas a versão mais recente até hoje, no momento É essa daqui, Download Wave, que vai tá abrindo o Mediafire Como vocês podem ver aqui, ó, o Mediafire Abram ele O Wave trial, clica aqui em Download Baixou o Wave, abriu o WinRar Como vocês podem ver, já tá aqui todas as configurações dele aqui, tá bom? E, mano, é só você arrastar esse Wavezinho Ou extrair lá pra pasta no qual vocês adicionarão a exclusão do antivírus, tá bom? Já estou movendo aqui pra Wave trial Como vocês podem ver, já está aqui tudo perfeitamente Pode fechar aqui o WinRar E pode tá adicionando o seu antivírus novamente aqui, tá bom? Aí vocês ativem ele pra funcionar perfeitamente Pra ele não excluir nenhum arquivo aqui E pronto, rapaziada, já tá funcionando perfeitamente É só a gente estar entrando em algum jogo do Roblox Ele vai carregar aqui Abrir Block Strap Como vocês podem ver, ele já vai abrir o Block Strap aqui na tela de vocês Abriu o jogo, mano Vamos abrir a pasta aqui do Wave trial Entrei na pasta onde vocês extraíram o Wave E vamos tá clicando na Wave trial E vamos achar o aplicativo que se chama Wave Como vocês podem ver, já tá aqui, ó O Wave já tem o aplicativozinho dele Então cliquem duas vezes nele Ele já vai falar isso aqui Proteger o computador Clique em mais informações e executar mesmo assim Beleza? Ele já vai tá abrindo aqui a DLL, tá bom? E como vocês podem ver, já tá funcionando perfeitamente Ele já vai dar touch aqui, né? Ou seja, ele já vai injetar automaticamente pra mim E a gente consegue executar qualquer script que a gente quiser, tá bom? Mano, pra gente tá executando scripts É só a gente tá vendo aqui no tab Lua Não executem qualquer scripts que vocês vejam por aqui, tá bom? Porque pode ser que ele tenha algumas vulnerabilidades aqui Ainda mais que um executor novo Então eu recomendo vocês executarem apenas scripts confiáveis, tá bom? Colei aqui o Vector Hub E vamos tá executando aqui Se vocês quiserem scripts, peguem aqui no canal Beleza, rapaziada? É só a gente tá colando Clicou ali E como vocês podem ver, ó Vector Hub funcionando perfeitamente aqui no PC Vou tá ligando o alto farm level aqui do script E olha só Farmando perfeitamente Bom, rapaziada É esse o executor Usem com sabedoria Fica com Deus Até o próximo vídeo Valeu, falou Fui